Tão vazio eu estou Desde quando me afastei Do escuro compus Só para lembrar dos momentos bons Daquele lugar que é só meu e seu Só para lembrar dos momentos bons Daquele lugar que é só meu e seu Aonde eu quero ficar Aonde eu nunca mais vou deixar Aonde eu quero ficar, ficar, ficar Aonde eu nunca mais vou deixar Só para lembrar dos momentos bons Daquele lugar que é só meu e seu Preenchido eu estou Desde quando retornei E no claro escrevi Que te adorar é o momento É nesse lugar que é só meu e seu Aonde eu quero ficar Aonde eu nunca mais vou deixar Aonde eu quero ficar, ficar, ficar Aonde eu nunca mais vou deixar De te adorar é o momento bom E nesse lugar que é só meu e seu Que te adorar é um momento bom E é nesse lugar que é só meu e seu